rapaz, fomei muito de bagaceiro aqui esse aqui? é, da manhã empurrou um monte de carro aqui misericórdia o carro tá vazando, gasolina pra porra aí só pegar fogo é me diga é tem que ligar o parado é tá ligado, tá químado a porta pra prestar a porta pra prestar a a a a a a a Amém.